Fala pessoal e nesse vídeo vocês vão conferir o relato da Viih Tube sobre o seu segundo parto de seu segundo filho. A Viih Tube ela surpreendeu a todos ao relatar que já vem sentindo contrações e que o seu segundo filho Ravi pode chegar a qualquer momento, isso mesmo. A Viih Tube ela tinha na cabeça dela que poderia chegar dia 8 de novembro, porém hoje ela retablatou aos seguidores que ele pode vir a qualquer momento já que ela vem sentindo muitas dores e contrações, ainda leves porém já vem sentindo. Viih Tube também contou aos seus seguidores que a família inteira só está aguardando o Ravi, a chegada dele e a única preocupação da família agora é com a chegada do Ravi e uma atenção especialmente para ele e nenhuma notícia, nenhuma fofoca mais sobre a família pode afetar isso, olha só. E aí meu povo, como vocês estão? Deixa eu compartilhar com vocês, atualizar vocês, já estou com 37 semanas e pouquinho, não cheguei na 38 ainda e o Ravi já está encaixado, ontem eu fui lá no meu médico em retorno, o Ravi já encaixou, meu colo não está fino mas está mole e estou tendo muitas contrações e na madrugada passada eu passei da meia-noite às 9 da manhã tendo contração, com espaçamento super zero ritmo assim, são contrações bem iniciais assim, não estou em trabalho de parto, tanto que passou né, foi só um dia e é super normal às vezes ter cólica, ter isso, mas gente eu fiquei tão feliz, eu amei tanto, vocês não estão entendendo, tipo, eu sei que ainda está levinha, que não dói tanto, mas tipo sabe o fato de poder viver isso, sentir isso, que o da Lua não tive essa oportunidade, eu estou tipo muito feliz, a qualquer momento mesmo ele pode vir né, tipo, pode dar algum sinal de que já quer vir, já é seguro ele vir, caso aconteça, graças a Deus, e eu estou muito feliz, gente, eu estou radiante assim com esse momento, esperando esse momento, eu estou muito feliz, eu não sei descrever para vocês, eu estou muito feliz assim, eu estou ansiosíssima que ele venha, né meu filho, você está ouvindo aí que está chutando? Estou ansiosa, você vai vir? Vem por favor, que mamãe quer te conhecer, te apertar, te dar cheiro, te morder o pé, eu sei que as pessoas odeiam quando eu faço essa voz, mas é involuntário, tá, que voz insuportável dessa YouTube chata, mas me deixa, me deixa. Então assim gente, nada nesse momento importa mais para mim que me preparar para o Javi, nada, 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 tipo, claro né, meu marido, a lua, todo mundo importa, tanto quanto, mas estamos todos conectados aqui em casa, esperando esse momento, todos ansiosos, todo mundo pronto, tudo pronto, sabe, esperando por ele, e vai ser maravilhoso, é, e eu estou tipo, literalmente agora, agora sim, eu não tenho mais trabalho, o meu último foi ontem, que foi a live, e agora eu estou realmente, todos os dias, fazendo caminhadas, exercícios da Físio, comer nas minhas tâmaras, tomando meu suco de abacaxi, usando óleo de prímola, lá na periquita mesmo, entre outras coisas que foram recomendações da minha Físio, em comum com o meu médico, né, que eu posso fazer, que são indutores naturais assim, e saudáveis, e é isso que eu estou fazendo. Tchau, tchau.